As flores sujas, o homem verde potente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Palmeiras e São Paulo no Pacaembu Arce manda a bola na área, Oseias acerta a cabeçada, Palmeiras 1 a 0 Oseias vai a linha de fundo e toca rasteiro, Zinho chuta e aumenta, Palmeiras 2 a 0 Na comemoração, Zinho puxa um parabéns para o aniversariante Kleber Marcelinho do São Paulo faz boa jogada pela esquerda E bate cruzado, o lateral Júnior faz gol contra a final, Palmeiras 2, São Paulo 1 No parque Antártica, Palmeiras e Ponte Preta Rogério faz bela jogada, toca para Alex marcar com categoria, Palmeiras 1 a 0 O zagueiro Kleber dá uma de atacante, passa para Oseias fazer Palmeiras 2 a 0 De novo Oseias, ele mata no peito e chuta para fechar o placar, Palmeiras 3, Ponte Preta 0 A frente a frente, Palmeiras e Corinthians, é de arrepiar Vai chegando, fechou, invadiu, tocou, atenção, olha o Paulo Nunes Gol, Paulo Nunes, e meteu do outro lado para o Paulo Nunes Que recebe, ajeita, o goleiro escorregou, puxou para o pé esquerdo Zinho, levantou para o Paulo Nunes, dominou para o Oseias, bateu Ele executou o goleiro Maurício O Palmeiras faz 2 a 0, você está vendo a bola ajeitada pelo Paulo Nunes Já deixou o Rogério, vai embora, vai embora o Edilson Bola, boa bola para o Mirandinha, chegou, encarou, bateu Gol, 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 golaço do Mirandinha Mirandinha, o Miranda fez o corte do Kleber, você está vendo aí, meteu lá em cima Nenhuma chance para o Veloso, levantou para o Oseias, subiu de cabeça Gol, gol, o Oseias Oseias, o Oseias, e ela entrou lá em cima na última gaveta, você vai ver aí, ó Olha onde entrou essa bola O Palmeiras, quinto no Brasileiro, goleia o Bragantino Depois do escanteio, Júnior Paiano faz o primeiro gol palmeirense Segundo tempo agora, novamente Júnior Paiano completando o cruzamento da direita Palmeiras 2 a 0 Rogério cruza, Paulo Nunes mata a bola no peito e aumenta Palmeiras 3 a 0 Para fechar o placar, Júnior marca um belo gol Final Palmeiras 4, o Bragantino vigésimo primeiro colocado, 0 Em Caxias do Sul, Juventude e Palmeiras Luiz Antônio faz 1 a 0 Juventude Arce bate falta e Oseias cabeceia sozinho, 1 a 1 Alex coloca Paulo Nunes à vontade para virar o jogo para o Palmeiras, 2 a 1 Zinho é derrubado pelo goleiro Humberto Arce bate o pênalti e faz Palmeiras 3, Juventude 1 Paulo Nunes centra e Oseias marca de novo, 4 a 1 No segundo tempo, Marcão desvia e diminui, 4 a 2 Júnior acerta a trave e Paulo Nunes marca no rebote, 5 a 2 Palmeiras Marcão ajeita e Rogério faz um belo gol para os gaúchos, 5 a 3 No fim, Oseias marca o terceiro dele no jogo Final, Palmeiras 6, Juventude 3 O Palmeiras sobe para o segundo lugar com 29 pontos O Palmeiras sobe para o segundo lugar com 29 pontos E aí